Malditos os olhos meus Quando encontraram os que eu E por eles me perdi Se os meus olhos terão visse Talvez ainda sorrissem E não chorassem por mim Se os meus olhos terão visse Talvez ainda sorrissem E não chorassem por mim Malditos beijos que dei Esses beijos que eu guardei Para te oferecer com calor Beijar quem nos faz sofrer Antes moler sem saber O que é um beijo de amor Beijar quem nos faz sofrer Antes morrer sem saber O que é um beijo de amor Malditos tempos vividos Que por ti foram esquecidos E que eu não posso esquecer Malditos Maldito meu coração Que sobe esta maldição E não deixa De te crer Maldito o meu coração Que sofres de maldição E não deixa de te crer Aplausos